E fala galera, tá precisando de um dinheiro em Ultimate Team? Deixar seu time foda? Então entra aí no fifa.com.sby.com, link na descrição, mete o cupom SHERB e 6% de desconto. É nóis! E fala galera, Sherb Game na área, mais um vídeo épico da nossa série aqui, VEDA DE GOLEIRO. Então no vídeo de hoje que a gente tá disputando um campeonato aqui, que é nos kick-offs, né, antes da temporada. A gente chama, acho que é Trophies Champions, algo assim, quer ver? A Champions Trophy. Então é, acho que essa partida aqui, para a felicidade de muitos, vai ser a última partida aqui pelo Yelp e tal. E vocês vão ver nosso novo time. E eu quero que vocês fortaleçam aí com 200 likes, tamo junto. E eu fiz uma live esses dias pra trás aí também do modo goleiro, eu acho que vou colocar o link aqui. E vocês cliquem, dá uma conferidinha lá, deixar um likezinho lá pra dar uma fortalecida também. Então vamos lá pra nossa última partida pelo Yelp e o tal. Vamos lá. Logo no comecinho aqui, ó, já começamos salvando o jogo. Aqui ó, minha garfinha de Gatorade. O cara tá abraçoso, os caras tudo louco. Tão ligado aí que é a nossa última partida. Ó lá, defesinha marota. Tá dando um abraço no curirinho ali só de boa. E já vai aqui pro Iskandu aí, que é a nossa especialidade, né mano. Especialidade, eu acho que nesse FIFA, que eu nem sei se tomei gol desse jeito ainda. Porque aqui é mito, porra. Vamos lá, vamos lá. Que bosta, filho. Que bosta foi essa. Ó lá, os caras não conseguiram um bom desempenho aqui. Eu vou até chutar, ó. Ó como se dá um passe bem feito. Então, beleza. Ih, agora mais um lance tenso. Olha aqui o cara pintou todo mundo, pintou todo mundo. E não sabe chutar, mano. Os caras soubessem chutar, tinha feito um estrago, né. Tinha feito. E aqui tivemos uma falta a favor do nosso time aí. O técnico disse que se o cara fizesse gol, ia ganhar 10 real de Frigels. Pra levar pros filhos dele, pra eles venderem o sinaleiro. Porque todo mundo aqui passa dificuldade, né. Vocês estão ligados. E ó lá, cobrou, cobrou e... E o que é impossível aconteceu. Um gol do Yeovil Town. Ó lá, o cara ficou louco. Nem sabia que esse cara jogava aqui no time. Deve que o tiozinho lá da cantina foi promovido pro time. Tem um novo atacante aqui, ó. Gol. Mitamo. Ó lá, que coisa linda. O goleiro dos caras nem percebeu. Só deu um pulinho aí pra falar que tentou. Mas tomou o gol, fera. Tomou o gol. Nossa despedida aqui, por enquanto, tamo ganhando. Bonito demais. Esse elemento aí é o Simu Gilete. Cara, ele fez um gol maroto demais. Mais um lancezinho aí. Cadê, cadê? Ih, aí não, fera. O Smith aí salvou a gente. Esse aqui é primo do Smith, pra quem conhece. Tá no nosso time aí. Tô dando um replay aqui no gol do Gilete. Foi tão épico o gol do cara. O cara media cachorro quente, agora atacante. Pra você ver como que a vida muda. Muda até lá pro Google. Esse canteen é meu, esse canteen é meu. Opa. Chuta, chuta, chuta. Ai, meu Deus. Peguei. Ganhei até um bônusinho ali, ó. 30 diving saves. Dives, esses pulão, esses mergulhos. Ó lá. Olha a perícia do garoto. Top demais. O cara até achou ruim, ó. Ah, foi fraca. Agora saiu esse cara o S. Fodem, Fogdem. A entrada do... Não, é o contrário, né. Tá entrando o Fodem aí, pros Denson sair. Esse canteen eu não tenho pré-ocupação nenhuma. Porque eu não sou um mito nisso aqui, ó. Vou pegar a bola ali. Gol. Uma merda. Boa, só devia ter cortado esse lance. Que porra, velho. Odeio quando acontece isso. Minha especialidade, que é as bolas aéreas, velho. Ó lá, os caras lá ficam lá ramelando, não faz nada. Nossa, onde que eu fui dar um soco? Achei que aquele cara no chão me distraiu, velho. Ele passou a perna em mim. Desculpa. Não faz nada. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto